Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês o vídeo que nós falamos sobre as versões gratuitas do PES 2020 Sim galera, iremos falar sobre PES Lite, sobre PES 2020 Demo e também sobre o PES 2020 Game Pass Sim, que é a hora exata caso você não tenha o PES 2020, essa é a hora pra você conseguir o seu game Então hoje nós iremos fazer uma visão geral, será um vídeo bem curtinho Será um vídeo só pra falarmos sobre a sua oportunidade de ganhar ou conseguir o PES 2020 Seja gratuitamente ou seja a versão completa de uma forma bem mais barata Bom, vamos lá, vamos dar essa visão geral das informações que saíram nesses últimos dias Tivemos novidades quanto ao lançamento do PES Lite, do Game Pass, sobre muitas outras coisas Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação de PES 2020 E vamos nessa, vamos que vamos, vamos falar sobre o que saiu, sobre o que sabemos nesses últimos dias Levando principalmente em consideração a última versão do PES 2019 Sobre o que foi e o que aconteceu no ano passado Levando em consideração que sempre a Konami costuma lançar nas mesmas datas De quando isso deve estar ocorrendo esse ano Bom, pra quem já tem o PES 2020 completo, já tem o game em sua plataforma A DLC sairá na semana que vem, no próximo quinta-feira E como sempre costuma acontecer, o PES Lite deve sair por volta dessas datas também Porque o PES Lite sempre costuma vir um pouquinho depois da DLC 3.0 do PES 2020 Foram revelados alguns códigos e isso mostra que isso está perto de acontecer Então caso você não tenha o PES 2020 Ou caso você goste de FIFA e não compre o PES e queira estar esperando o PES Lite vir Pra vocês testarem, lembrando que o PES 2020 Lite, pra quem não sabe É o PES 2020 gratuito, que vocês só precisam ir lá na loja do seu videogame e fazer a instalação Só que não é o jogo completo, obviamente, é simplesmente o modo do MyClub lá disponível Para você estar jogando Então você não terá, por exemplo, uma estrelata, Master League pra jogar Só terá apenas o MyClub Nem partida normal você terá disponível Então sim, você terá apenas o MyClub pra jogar Mas é gratuito, né mano? Então, isso realmente é bem interessante Algo bem positivo que teve no ano passado e que talvez prossiga para esse ano É que talvez o PES Lite também seja gratuito para se jogar online também Coisa que nem a versão completa é Pra jogar a versão completa, independentemente da sua plataforma Ou você precisa ter Live Gold ou a PS Plus, PSN Plus Mas no PES Lite, pelo menos no último ano, foi assim Que não precisava, cara Era só você ir lá, ter a internet, ter uma conexão boa ou razoável pelo menos Fazer a instalação do game e jogar online Então isso é algo bem interessante A Konami aposta muito nesse marketing Eu não sei se ele tem muito retorno com esse game gratuito Mas provavelmente tem muitas pessoas que jogam Testam o game e gostam e acabam comprando a versão completa Ou tem simplesmente pessoas que não pagam o preço que o jogo vale Fica simplesmente ali jogando a versão gratuita Que isso já não é muito viável para a Konami, por exemplo Mas beleza, segundo os códigos que foram revelados Pessoal, parece que o lançamento do PES Lite está próximo Deve sair por volta do dia 12 de dezembro Ou quem sabe um pouquinho depois, né pessoal Então podemos esperar por volta dessas datas O lançamento do PES 2020 Lite Que estará disponível para todas as plataformas Como sempre costuma acontecer E outra coisa também que eu quero falar Pessoal, caso você não queira saber apenas de MyClub Porque MyClub, na minha opinião, são os dos piores modos do jogo Você quer saber do jogo completo? Cara, mano, você tem que aproveitar Você tem que aproveitar porque hoje, no dia que está saindo esse vídeo Isso é até o especial, né? Black Friday, sim, cara Então se você quer comprar o jogo, mano Eu estou vendo gente vendendo o jogo por R$70, R$90 Em diversas lojas espalhadas pelo Brasil Então se você quer comprar o jogo O momento é esse, mano Se você esperar mais um pouco As promoções se inspiram E voltam a ser o preço que era antes Então se você ainda pensa em comprar o PES Todo ano eu penso em esperar a Black Friday Porque sempre os jogos reduzem muito de preço Então se você quer comprar, aproveita essa oportunidade Que muitas lojas espalhadas pelo Brasil Estão vendendo o jogo a preço de banana, né, cara? Então não só o PES, mas também como o FIFA também Estão com promoções surpreendentes Então caso você não queira esperar Caso você queira jogar o PES Queira comprar o jogo E não quer apenas esperar a versão gratuita Para jogar o MyClub Eu recomendo com que você compre agora Ou espere, quem sabe, as promoções de final de ano Mas é claro que nada se compara com O Black Friday que está rolando, né, pessoal? Eu não sei até quando vai o Black Friday Até algumas lojas irão prolongar essas promoções Mas provavelmente a maioria delas Devem acabar hoje ou amanhã, quem sabe Então fica de olho nesse detalhe Outra coisa que eu também quero destacar para vocês, pessoal É quanto a galera do Xbox Que isso é bem mais viável, por exemplo Do que o PES Lite Porque quem sabe O PES 2020 pode estar disponível no Game Pass Nesse ou no próximo mês No ano passado isso não aconteceu Estava tudo certo para o PES 2019 vir No Game Pass Porém, a própria Microsoft Em cima da hora Mudou de ideia E acabou substituindo o jogo por outro Quem não sabe O Game Pass também São os jogos que vocês Da Xbox Do Xbox Que jogam Ou tem o console Xbox One Recebem todo o mês Jogos gratuitos São jogos muito bons, cara Costumam ouvir jogos muito bons E o PES, quem sabe Eu acho que no mês de dezembro Ou no mês de janeiro Deve estar chegando para vocês Do Game Pass Então, mano Muitas oportunidades Para vocês estarem comprando Ou, quem sabe Jogando o PES Esse vídeo é mais um Eu não estou recebendo O vídeo é de ninguém Tanto que vocês estão vendo Que eu não estou citando Nenhuma loja Eu só estou realmente falando Pessoal, para quem gosta de PES Porque tem muitas pessoas Que seguem aqui o canal Que, obviamente, curtem o PES Porque o canal é focado em PES E em FIFA também Mas é mais em PES Então eu quero dar essa dica Para você que está pensando Em jogar o PES Não tem condições Ou não tem dinheiro suficiente Para ter comprado No seu lançamento Então aproveita agora Que estará disponível Tanto na Black Friday Tanto no PES Lite Que deve estar saindo Nos próximos dias Tanto na Game Pass também Né pessoal E uma dica também Quero dar para vocês Quem ainda assim Está jogando a demo Porque sim A demo ainda assim Está disponível Simplesmente também Em seu modo online Ainda assim Está disponível Receber a informação Pessoal Que a demo online Do PES 2020 Se encerra no próximo Dia 12 de dezembro Sim A demo do PES 2020 Se encerrará Não se encerrará Ela não deixará de existir Ela ainda estará disponível Para você estar jogando Porém Os servidores da versão demo Serão desligados No próximo dia 12 Então caso você ainda Sim esteja jogando a demo Esteja jogando online Com a demo Os servidores deles Serão desligados E você caso ainda Continue com a demo Só terá disponível Simplesmente a partida rápida Offline Para você estar jogando Não poderá jogar mais online A partir do próximo dia 12 Então caso você ainda Esteja jogando online Na demo Você terá que ver Outros métodos Para continuar a sua jogatina Beleza? Bom, espero que vocês Tenham notado todas Estas dicas Eu reuni algumas informações Interessantes Para você que Quer comprar o PES De uma maneira Bem mais viável Eu se não tivesse canal Se eu não tivesse que trazer Conteúdos de PES Que jogar Sempre trazer a minha opinião Eu esperaria Sinceramente a Black Friday Onde os preços Estão bem mais viáveis E bem mais acessíveis Para todo mundo Então deixa aqui Nos comentários A sua opinião O que você vai Optar por fazer Vai comprar na Black Friday Vai esperar o Game Pass Ou vai esperar o PES Lite O que você vai fazer Ou você já está Com o PES em mãos Desde o seu lançamento Deixa aqui Que eu quero bater Esse pequeno diálogo Com vocês Ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal O vídeo de foi esse Foi bem curtinho Um meio que em especial Entre aspas Da Black Friday Eu vou tentar Se trazer vídeos Quase diários para vocês Agora que eu estou Conseguindo me reestabelecer Novamente Como eu estava Anteriormente Eu estou quase chegando Em férias Então vai ficar tudo bem Mais tranquilo aqui Para o canal Beleza? Bom, vou ficando por aqui Pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Música 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 Música